Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como trabalhar em casa com artesanato. São informações que eu tenho certeza que vão te ajudar a começar. Antes que eu comece com as informações, eu já te peço um grande favor, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e no final deixe o seu comentário. Desta forma você receberá mais conteúdos como esse. Vamos lá. Essa é uma possibilidade para quem quer iniciar algo de forma caseira ou buscar renda extra num tempo livre. Hoje é possível ver que muitas pessoas optam por trabalhar de forma independente e até os que já conquistaram uma boa renda preferem realizar as demandas dentro de casa. O ambiente que vivemos pode ser ótimo para poder começar um novo negócio. Você está motivado com essa possibilidade de trabalho? Muitos iniciam um negócio e param no meio do caminho porque foram em um impulso. E não pode ser assim. Você precisa conhecer o negócio que vai trabalhar, se organizar e gostar do que irá fazer. Não inicie o negócio apenas pelo dinheiro, mas pelo que ele representa para você. Com o tempo, você vai perceber que não importa se for cansativo, a sua satisfação é ver seu trabalho reconhecido e o cliente feliz. Por que trabalhar com artesanato em casa? A primeira coisa que muitos pensam quando decidem fazer um trabalho autônomo é ser chefe de si. Eu acredito que é uma opção considerável, já que a partir desse momento você irá administrar seu tempo e isso pode te deixar mais responsável. Outro ponto importante é a flexibilidade que você terá. Ou seja, se estiver trabalhando em outro local, pode fazer deste um trabalho extra. Com a flexibilidade de horário, você poderá se organizar e realizar os trabalhos em momentos mais propícios. Trabalhando em casa, você também reduz o custo de um espaço físico e o valor que gastaria se deslocando para o local todo dia. Pode investir para entregar as encomendas. Como trabalhar em casa com artesanato? Eu vou te passar três dicas importantes que vão te mostrar como trabalhar em casa com artesanato. O que acontece com pessoas que trabalham em casa é que muitas vezes elas não conseguem dividir o momento do descanso com o de trabalho. Então, o ideal é que você busque um local para realizar seus trabalhos com artesanato que seja longe do seu quarto. Caso você não consiga esse espaço, busque criar uma rotina que te deixa longe da procrastinação. Tenha uma agenda em papel ou virtual para poder organizar as demandas e anotar os dias e horários das entregas. Segundo, escolha uma opção de artesanato para trabalhar. O interessante de se trabalhar com artesanato é a diversidade. Você pode focar em um tipo ou fazer arte com mais de uma opção. Os tipos de artesanatos comuns que podem entrar na sua lista são Artesanato em MDF Essa é a opção que é mais encontrada nas redes sociais e também em lojas. Para quem consome, o artesanato feito em MDF pode ser ótimo para organizar itens pessoais. Artesanato em biscuit Sim, ainda há pessoas que consomem artesanato feito com biscuit. Existem muitas pessoas que encomendam bonequinhos para colocar em topos de bolos temáticos ou de casamento. Esse costume ainda é comum aqui no Brasil. Artesanato em crochê O crochê pode ser um bom aliado para os seus negócios, principalmente se você mora em um local frio. Você pode até pensar que o crochê pode estar ultrapassado, mas através do seu empreendimento, você poderá fazer casacos de lã e vender roupas artesanais. Artesanato em velas decorativas Já pensou em deixar o ambiente de alguém mais cheiroso e decorado ao mesmo tempo? Você pode fazer isso se vender velas decorativas. Os itens para o preparo não são muitos e pode ser uma forma de trabalhar sem muitos custos. E artesanato em tecido Por último, há também a forma de trabalhar com artesanato em tecido. Você pode fazer toalhas de prato, jogo americano, suporte para talheres, porta-copos, toalhas, estojos e até usar o tecido para organizar cabides. Sabendo qual tipo de artesanato você vai trabalhar, agora é hora de saber as opções de venda, que é a nossa terceira dica. Crie um perfil nas redes sociais para o seu negócio. Isso é importante. Hoje, é muito mais fácil de seu trabalho ser encontrado se for divulgado no Instagram, por exemplo. Publique fotos, deixe clara as formas de contato e faça com que essa seja uma forma de conhecerem os produtos que você cria. Unindo a ideia de criar um perfil nas redes sociais ou trabalho com encomenda pode te ajudar bastante. Quando você tem um prazo e algo específico para fazer, isso poupa seu tempo e dinheiro. Assim, você não irá fazer uma série de peças sem saber se terá um comprador ou não. E que tal criar um e-commerce? Dessa forma, você pode mostrar seu trabalho para cada cantinho do país e ampliar a quantidade de clientes. É uma ideia super interessante. Agora é começar a trabalhar. E aí, gostou das informações? Eu espero que sim. Elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!